A CIDADE NO BRASIL 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 É HERMOSO 21, PRESIDENTE 21, 22 Ok 2 Sendo que 1 de participantes Porque 3 presidentes Que esteve presente É barbado 3 Mas que outro e quem? Que outro e Denis Sassongueso Presidente de Congo Que agora pertence Nem a CPLP Nem a CDAO E um convidado especial Portanto É que mandei fazer 22 convidados Minha hermosa Se socorro teve Maior fracasso Que podia entender Essa é uma prova de Cuma Essas palhaçadas Essas mentiras Que está contando Concerto das Nações Que é Guinebisó Que está no concerto das Nações Guinebisó Que está no mesmo tipo De concerto das Nações Para ver Guinebis realmente Se socorro está contando A mentira Está ficando contando Essas mentiras Guinebis está ficando A achar um palhaço Qualquer Um Um Munturus Qualquer Enfim Um anormal Que cedo É que achava piada É que achava engraçado Mas dizem que Kunza Entra Quer dizer Entra não Dizem que pisa bola Pisa linha vermelha De barriante avião Com 12 toneladas de droga Dentro de Guinebisó Em plena luz do dia Na aeroporto Osvaldo Vieira Que ela foi Quer dizer Presidente do estudo fala Basta A nós nunca poder fazer parte Da palhaçada De rapacinho Se socorro é um mentiroso A osse A osse Tudo sem mentira cai Se socorro a osse Se socorro apanhar Vc a osse E cara Núdio Porque ele está Completamente Desgastado Porque esse evento Foi Um Fracasso Aqui não falam Com uma sonca Não sei É Parece que o telefone Acabaleou No tombofone Não precisa demorar Parece que o Não precisa demorar Portanto Minha irmãs Deus obrigado É marcha Que a tiga de realizar Da osse Porque na célula Uma justificação Para se socorro Justifica próprio Quer dizer Papá fala com Quem tem esse cabelo Para via de marcha Que é fácil Portanto O povo O Pai ter arrancar Coapi Boicotar Eventos de militares Mentira Tem que bem Acontecer Para não contar uma voz Esse é verídico O que é o Adekumar Guintes na Missão Cadê Que palhaçada Que porcaria Guintes fica mais É chateado Porque se socorro Fica em ruas de Missão É melhor Que a vida de Guintes Para Guintes Poder movimentar a vontade Guintes fica muito chateado Na Missão Que barrado E teve que buscar Guintes Que trabalham na terra Coitados Trabalhadores Vendedores E carrega eles E manda eles Fechar a terra E rende eles Para a praça Para poder Para poder falar Para poder falar Como a Guintes Vai dizer Se socorro próprio Dentro dele Esse becumar Disse ele Cabá Essa foi Uma demonstração grande Do becumar Nem apoio Se socorro Se socorro Conta mentira Nermos Próximo Nostão organiza Marcha Próprios Bandidos E bundões E permitiu a Más Guintes Passar em marcha Próprios E falam Permitiu a Guintes Passar em marcha Para poder falar Bom Último Declaração De Nó Guintes De Api Com o Pai Terra Rancá Cabás Garani Com o Pai Terra Rancá Não é cá Eu próprio Faço uma crítica A forma Intervenção De Nuno Gomes Nabião Não é cá Eu acho Nuno Gomes Nabião É muito brando Nessa comunicação Eu sugiro ele Por acaso É direto Daqui Eu falo Uma parte disso Bacirujá Fernando Dias Ou então Fidelis Fórums Aqueles Guintes Que estão dentro De Nó Dinâmica Com o nosso Né Portanto Eu prefiro Passar o que Guintes Não comunica Porque que Guintes Que estão dando Ânimo Para não continuar Com o nosso Né Agora Quando nós não ouvimos O discurso De Nuno Nabião Eu estou a perder Todo tipo de vontade Com o nosso Né Bom Entretanto Que Guintes Cripo de Guintes Que é certo de Como Biaque Conta se socorro de Guintes A partir do dia dezessete Se socorro de Guintes Ninguém Para sair da rua Para fazer qualquer tipo de protesto Ou qualquer tipo de marcha Como é que o Mese chomar Para Biaque Que lá Isso é direito é tudo dia 26, dia 16 é pedir a pi que o pai ter arranca para dizer, eles vão fazer comemorações 16 de novembro, que ele acerta é colaborar mas a partir do dia 17 qualquer tipo de manifestação que tem militares que não impedem ninguém sair na rua bom, aquilo é muitíssimo bom que declaração, mas a pateta de Biagena então, de mesma forma como teve coragem de 25 aqui no rosto, o século, o pai se só olha o cintana que caiu, a boba na mesa e bom, madame para beber mais, vou falar a nós militares não tem nada ou não pode impedir ninguém que me se saia para fazer marcha a partir do dia 17 assim, mas eu tenho que fazer pelo menos eu estou a rir de mim, de que palhaçada que vou fazer que que bundone se socorro me deu e me deu na saia, justo assim como eu estou a falar, e põe aqui o problema de saclata hoje em dia a lá os próprias boas o fracasso de Sissoko Sissoko passa uma humilhação tão grande ninguém que vai juntar nesse mandio andar esse festa aqui por parar gastar dinheiro de país rebentar dinheiro o quanto milhões que gastar por querer e preparativos para vencer um fracasso total só vou te ouvir naquele tribunal a gente que se entende lá estava lá que fantoche de supermera dama que pateta de Denise mas trazem de Denise esse bom de vidrito que meninas que prostitutas de Sissoko tudo se entende lá tudo, 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 tudo se entende lá para ver o que é porque lugar sobra manganeta que lugar tem que estar enchido tem que preenchido que cadeiras tem que preenchido mas quem que preenchido que é que esse prostituto que está lá que não se chama sem nomes que mostra mostra se bom de gente vou te ver imagens aqui vou fazer zoom vou aumentar a imagem vou não ver ele assim dos rostos tudo esses rostos nós somos frente também portanto que legal que acontece de aguedal ultimato e falar de um é isso que tem que ser a partir do dia 17 marcha que pode impedir ninguém que pode impedir ele vai sem marcha logo bundones e socobinha e fazem esses discursos como sempre o bobo da corte palhaço grande que não tem noção de nada de chiquei de firma e fala e permite guintes de agosto sem marcha mas dentro de regras e acaba e ensinou a guintes também que está a se favor também porque também sem marcha entretanto nós vimos aqui o patete de carlos chamou que sei que faz um comunicado a minha própria não sabe carlos chamou que naquela escola que carlos estudou nela na portugal porque que é possível carlos chamou que se vi papel português carlos chamou que se vi lei português e está falando como ele é escritor ele é doutor ele é jurista mas a minha não é que se vi próprio quer dizer carlos chamou tem paciência para bem próprio de boa família que está por orgulho porque a boca tem a vergonha na cara quer dizer a voz jovem que jovem que está firma atrás de carlos chamou carlos chamou é uma falácia um contador de mentira incompetente carlos chamou que se vi nada nada que rapaz que se vi a mim teve oportunidade de um convivial de um papequel de não partilhar grupos nada que rapaz que se vi em armaz nada que se vi só mentira coisas que carlos chamou que escreve está dado não é não é não é quem está dado ele que está a coisa escrita pública só porque diz que não pertence a grupos certos grupos que não são que ele tem a competência capacidade de redigir nenhum tipo de texto nada que se vi também pega aqui que texto que se vi quem que escrevi por que é uma boa para a conta boa por mais que eu pudi ter dificuldade na leitura da língua portuguesa é verdade uma hora que o curso acabou vou escrever a boa eu tenho sempre capacidade de cib mais ou menos que é como se vim falar a seguir logo a leitura está facilitada está suave porque a boca escreve agora a hora que eu dou o texto para eu ler se eu tenho azar vou preparar vou ler que texto dois três quatro dias vou estar com o risco de estar em quadrado o que está escrito o que está conseguindo vou conseguir receber a pontuação por que quando eu leio com que pausa quer dizer a própria mensagem que me se transmite que até passa por que por forma que leia gente que está entendendo o problema que quer se falar agora não tem é que existe pontuação e caro chama nosso não tem um desastre na pontuação mas aquele que se socou tem de ao lado dele agora como mas aqui uma firma atrás só me se faz um apelo aqui gente ainda que firma atrás de socorro vou ter até dia 24 para você até dia 23 para você traz socorro porque nós estamos preparando um mega mágico aquele dia gente realmente como se socorro não tem poder nenhum se socorro tem força de armas mas pronto até tem força nenhuma só conta mentira droga cabalha própria é tempo droga caralhia mais com facilidade porque americano está chegando escudo riva de socorro qualquer momento não por ir já que socorro não leva portanto é marcha não pensa como a gente desentende é que falou como era fazer marcha dia 17 fala a partir dia 17 é sair na rua a partir portanto aquelas é como dia 17 não sair na rua marcha está na por parar a melhor data para fazer que marcha dia 24 de novembro porque data que se socorro marcava como sendo data de eleições só um momento o opera bom desculpa se uma grande fala melhor data para mim e dia 24 novembro porque data de eleições que não tínhamos marcado para eleições. Só uma bundão de Sissokou interrompe eleições. Atenção. É que a cancele a eleições. Interrompe ele. Porque o processo começou a ver. Sendo assim, o povo deve sair na rua aquele dia 24 para ir à protesta contra Sissokou, para mostrar Sissokou de Kuma, não está farto dele. Por isso, um que está bem feito, bem preparado, um pensa com uma melhor data para não sair no dia 24 de novembro. Que ele assim, ele serve uma data para marcar aqui mega manifestação. Contra a bundão de Sissokou, bandido, traficante, mentiroso, fracassado. Goste não é de chamar só fracassado. Porque se plano, se mentiras que está contando, devem falar de Gentes de Kuma, ele que não é, Gentes, como é? Comunidade Internacional, Itajere, Itajere, mentira, nem nada, Sissokou que está gerigoso. Sissokou de Sissokou, disse ele, cabá. E esse 16 de novembro, que fazia hoje, muito bem, muito bem, mas não é que fazia ele próprio. E gosto ainda falar, obrigado próprio, não liderança, mas não é que vou, vou cá fazer aqui as marchas ali, porque eles serviram perfeitamente para me mostrar fracasso de Sissokou. portanto, Nhermos, não apoia, não incentiva Gentes para sair na rua, mas Gentes têm que sair sem medo. Sissokou, papinha, se bocou já, não é bem, não é bem, partilha aqui, filho, é de estudo, não é bem, partilha, para Gentes, olha o próprio Kuma, porque tem gente que está medo, é normal, Gentes tem que medo, a nós não são fora do país. Agora, Sissokou fala Guma, e permitido já, manifestações, é o papel, ele conseguiu, o outro coisa que eu me sei, papel aqui, bundão de Sissokou, esse pai hoje é uma Sissokou, e um homem sujo, sem noção, um palhaço, um pateta, mas de uma dimensão, incalculável, quer dizer, Sissokou, provavelmente, se tem outros tipos de adjetivos, que eu digo, inventando próprio, exclusivamente, para bandido de Sissokou, novas forças, não me vêm daqui a adjetivos, porque que é possível, como acabam, eu estou a falar de Kuma, é evento da OSS, 16 de novembro, e algo extremamente importante, para não forças armadas, para o próprio Guiné-Bissau, porque o Toma, supostamente, independência de Guiné-Bissau, foi juntado, com comemorações, dia de forças armadas, mas como é que é possível, apesar de não ter só, três chefes de Estado, sentaram-me aqui, mas não tem representações, de outros países, que sentaram, não tem embaixadores, que sentaram, como acabou o Sissokou, eu estou a ter coragem, não me vendo, tão sério, de mim, bater a papia, de Baltazar, quer dizer, esse papo, olha, guinte, que Sissokou está a admirar, palhaçadas, que Sissokou está a admirar, Sissokou, não vai a papia, não coisa tão sério, que o Guinte senta, e não vai bater referir, vai até mencionar, famoso, Baltazar, vou achar esse normal, vou achar, como um aliguinho, nesse perfeito juízo, se Sissokou, cadudo, vou contando, juro, meu irmão, elebrai, adjetivos, para caracterizar, se Sissokou, esgotada, que tem, que tem mais adjetivos, para se Sissokou, e que é possível, a mim, não é uma equipe, que o Sissokou, me sifia, Sissokou, não vai a cumpra, não vai bater exemplo, na coisa de Baltazar, não vai bater, forças armadas, esse papo, é quem está banalizando você, quem está alemando você, um exemplo, sem nexo, um palhaçado autêntico, você entende, gente, gente, se dela, cego, um homem, que pateta, com a primeira dama divisa, o rosto, suma, um bolo, no cantinho, se você não gostar, de falar, que o rosto, rodondo, assim, suma, de mim, para lá, não vai ter, um cara, do gordinho, ele fala, de bochecha, assim, próprio, bom, se você entende, um homem, aqui, se você, não vai bater, você, tem, de Baltazar, então, Baltazar, é exemplo, para lá, se você, se você, se você, Baltazar, para o tom, aqui, que, no palácio, lá, para o bilhão, de prostituição, ele leva, que bandidas, que mulatas, que, de mirando, lá, ele leva, ele, ele, da esquerda, para a direita, que bandidas, também, sem juízo, com a barra dele, com as sujas, porcas, que, tem juízo próprio, que, se, que, é, servida, quer dizer, logo, a volta, vem, achando, como Baltazar, grande Baltazar, quer dizer, aquele, é, para o poder, que, ocupa o papel, não, discurso, os chefes, estados, sindas, grandes, representações, de outros países, sindas, bom, nada, dá papel de Baltazar, se, só, como, um estúpido, um palhaço, um burro, se, só, como, faça um favor, para a boca, cabeça, tem paciência, nada, eu, mais, concílio, eu, juro, né, eu, 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 क Qual é, temam em conta, quer que há papia, estava eufórico, para ver de que situação de Baltazar que está na cor, que torne ele assim um bocado, acelerado. Por falar numa filé das formas. Nobe, quer dizer, para mim que é estranho, minha irmã, a mim que é estranho, que é estranhão. A bosta que está continuando a batalha, palhaçada de Sissoko, que botou o olho com alguma estranheza, com algum espanto. Para mim não, para mim. Não é que Sissoko firma publicamente. E fala, Belmiro Pimentel, a partir da hoste, esse de Kuma, a mim está em guerra, quer. Ou está em guerra com o presidente de Guiné-Bissau. Que é que bota estranha, que mesmo alguém vem falar de Kuma, ainda vai matar funeral de Fidelis Foros. Mas como é que é possível? Sissoko com a Tenei noção. Mami, que lá a mim se viu, mas Sissoko com a Tenei noção e cada oço. Sissoko. Sissoko é o maior erro, que a Nô não chega de Kuma, que tem na Guiné-Bissau. A nós que apoia Sissoko. Maior erro de Nô vida. Maior erro de Nô vida. Encafia, se eu não no cometi, pior as neiras na Nô vida, sumeste de apoio a bandido de Sissoko. Quer dizer, o que você ainda se sabe Sissoko com a era só bandido? É que Sissoko é um desequilibrado, um doente mental, que precisa de tratamento urgente. Sissoko dia aqui sai como presidente de Guiné-Bissau e tem que estar internado. Para lá, pula o internamento. Durante, no mínimo, para aí seis meses. Tem que se concentrar minimamente. Seis meses, mas com base de só medicação. Por que pode se tornar só assim na centro duro? Portanto, o maior doente é que Kusa? Se Sissoko não vai falar. Se Fidelis fala aquilo, não vai falar. Não vai falar inteiro de Fidelis, ou não vai falar de um funeral inteiro. Mas como é que é possível? Fidelis referi a... E falam como não instituições estão no estado de coma. Dia 24, ou dia que é que não vai, mas de funeral inteiro de... de presidência, ou de... O que é que fala? Mas ainda referi a eleições de como ainda acaba. e fim de tudo esse que eu não vivi na Guiné-Bissau. Fidelis quer dizer que ele tinha de falar com o mal? É morte de Sissoko. Mas, Sissoko, eu sei que uma bosta é desesperada. Aboi um homem, aliás, não. A melhor hora que a gente chamou o homem, sabe que ele é deficiente e não cabeçalão aos homens. Porque aboi é que é homem. Aboi um homem, vem cá por bater e me matar a falar. Aboi homem, não. Sissoko. Aboi um estúpido, invejoso, qualquer. Aboi um homem, não. Você está em queda livre. Você está na fin de linha, de bota, até mínimas hipótes. Logo, o misti, rasta guintiçou, aqui. Aqui, manja de invejouza, assim. Un capo de... Então, se o mancapo de, não leva tanto a bosta. Tudo, a bosta a bosta em Bocanafrica. Que é que se sou costaninha? Porque se sou costaninha, muita hipótes de... de fazer segundo mandato. e se só gostou de vir com uma hora que perre eleições e tem se probabilidade de vai calabouço está na ordem de, por aí, na falabouço de 87% de probabilidade de vai calabouço para haver tráfego de droga e depois e neste rasta domingo simões para era aquele brema camarada Fidelis Forbes, Gossi, mas Gossi não implica com Fidelis para ver o que? para ver o que implica com Fidelis, minha irmã? porque se só que até podia olhar um pecador não brilhar não, não, não ora que eu olho alguém, é a ascensão alguém não subir e não começar de querer, e não começar de ter carisma, admiração de Guindes Guindes não elogiado sim senhora, Fidelis Papi, muito bem está de parabéns, se só que eu gostei daquilo ora que eu olho um alguém só se viu como aqui alguém está ali na mira de Sissoko portanto portanto ele ele bundou de Sissoko a partir do momento que o Fidelis não posiciona como um possível substituto de brema camarada na liderança de Madem G15 claro que a camiseta e tem que tentar de tudo de um bicho disparate ele vai ele vai manter inteiro o funeral de Fidelis mas se conversa de um presidente bater papel como é que é possível irmãos a nós não estamos no fundo a nós não estamos dentro de força na própria nunca não chega tão fundo soma que é bandido de Sissoko sinceramente alguém está falando de um conselho de Sissoko a mim um conselho de Sissoko muito bem a mim a mim doutorado na estudos de Sissoko que é que é um doutorado né estudos de Sissoko conhecimento de Sissoko um conselho de todo tipo de maneira esquerda direita cima baixo de toda maneira a mim conseguir bandido de Sissoko e a mim dá conta aqui desse e tem uma manga de coisas minha irmã desde quando a quanto tempo que a mim impulsar alerta nas redes sociais sobre em relação a alguns guindis de madame G15 que a mim está chamando guindis atenção e tem a manga de jovens de bandidos delinquentes moram na rabalha com outros culpões de prisão que a mim se trabalha é que a pobre é que se me fascinar às vezes engaixa como é que a mim se trabalha a questão é como é que a se me fascinar que a mim era que atacou nas redes sociais de falando como é a mim está na cria conflito dentro de madame G15 quando na verdade muito bem alguém falando sissocologia a mim pensa aquilo é que me formou aquilo é que me doutorou na sissocologia portanto que guindis está ninguém falando como é não está na cria instabilidade ah Brahma Camara Belmiro uma perda uma punta uma coisa um alguém consuma Brahma Camara experiência de vida que Brahma Camara tem experiência política na política que Brahma Camara tem 11 ninguém suma Belmiro Pimentel que conhece política como quem diz porque que a mim está fazendo simplesmente partilhar com a sua opinião e a leitura de mim que está fazendo a minha cabeça de mim mas a minha capacidade para alterar para definir a linha de pensamento ou estratégia de Brahma Camara não que ele que ele que liga barrada a mim um trabalho consuante pecador não olha como que bandidos com bandidas bastãozinha évoras bandidos com bandidas que outro domênio que santa não manda recado com não tem nada que está ficando com domênio que não contou com tudo que afirma contra a verdade contra o estatuto de Md. Mg15 e inimigo não contou a lei não chupa pilha de se socorro a vontade porque você livre de apoio quem vai me dizer sim aquilo é claro vou poder apoiar se socorro porque nós estamos na luta precisamente para aquilo para ter uma liberdade de pensamento de escolha para alguém curtir aquilo que miste tudo bem mas agora ora que bonita que teoria de conspiração para destruir um partido político não só mandemos aqui suma PSGC suma PRS lógico do com após inimigos é preciso vou chamar nome de Belmiro ou vou chegar de ter problema com Belmiro para me vir de bós mentira que eu vou contar se eu vou pensar eu vou muito enganar portanto domenico a boa não cai na riba de bós porque eu sou um de traidores montruzes montes na bunda não cai de bós e não é bem forte de bós que eu vou pensar como coisa então não trumbele mais então pinta mais jogo para por bós para vir riso para carregar barbos tocou bós bós pensa como que a narra bós tem com Belmiro Belmiro que fique atacando bós 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 bandidos domenicos tubos e sujidades tudo bós bós vem carregar de bós toca bocana fia bro bá 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 restitos o canto mistério de calça coitado restitos olha tão mal com mistério calça coitado da nerva então vai apagar que tocador de tambor vai vir roubando mais ai Deus portanto minha irmã essa dinâmica tem que mantê ele está muito satisfeito está muito muito animado confiante acima de tudo é guerra não ganhar excesso de confiança é verdade está fazendo mal em mal gastar com excesso de confiança mas confiante de se não continua aquela dinâmica se derrotado povo de Inebissau você bongar abade o abode de uma boteleza que tem pena de alguém botou alguém de guerra matando tudo de maneira de injustiça hora que ninguém vira para facilitar meu trucos ai não coitado coitado que tem na ponta na bosta que esse bandido nem povo de me fala não coitado não não esses tudo tem que vai calabuço começando naquele bandido de Lima André Lima André tem que pôr na calabuço acabou de esquecer um coisa nunca acabou de esquecer que falso tentativa de golpe de estado 1 de fevereiro e põe na gente na calabuço acabou de esquecer um jovem promissor um quadro de Guiné Bissau percebida lá porque fala de uma está do hora que não conta mentira gente tem que morrer logo mata as socorranças que ela catigal e pega gente e põe na calabuço porque tímida de com uma inintímida se adversários e cabine teve coragem de avançar para que adversários para apoiar eles na calabuço e fica aceita fazer acusações se bem que bom lembra e acusa Domingos Simões Pereira de envolvimento no 1 de fevereiro e acusa Brema Camará de envolvimento no 1 de fevereiro e acusa Nuno Gomes Nabião Mário Fambé Fernando Dias ou seja e acusa tudo é Guintes porque esses adversários que ele trabalha nas cabeças para eliminar e cabine teve coragem para ver porque Guintes quer apoiar na equipe brincadeira é apoiar outro palhaçado de venda de matar coitados coitados que matam e que coitados que perde vida que seguranças que perde vida que é feito de família de que se jogou simplesmente o que recebe de Guintes se socorro está mais focado na papel de baltazar na papel de prostituta e bandida que não dê dinheiro que não faz isto e aquilo em vez de ajudar que família de jovens que mataram porque socorro mataram eles na porcaria de mentira de 1 de fevereiro que mata que Guintes quem está ajudando aqui Guintes lá e Terninho Terninho estava construindo casa para familiares de que tinha ali Gervásio não chamam na nota ok Gervásio muito bem muito boa noite muito muito bem Tem uma. 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 Obrigado. a casa, eu tenho o aniversário do filho para me ter a desculpa com uma questão por mim. Ninguém não passa um bolo com um chá, entende? É uma questão de boa vizinhança, e não precisa salvadorar-me na direita internacional, questão de boa vizinhança. O presidente de Gámbia, que é um alívio que não se lembrou, ele tem laço os parentais com o que ela vem, em cama, tripe, é o que está o que tem. Os representantes forçosos que conseguem na Guiné-Bissau Angola não ser representante de casa, lá de casa civil. O senhor, o presidente de Angola e Canábis, é uma forma de questão de questão. Ele tem o timor do Canábis, não é o que acontece, isso é coisa. O próprio timor tem que divertir os presidentes com a situação de Guiné-Bissau e questão de tráfego, lembra? Sim, sim, sim. O senhor, papia, tocou o próprio líder da oposição, com o que eu falei com o senhor, mas ele que aconteceu, isso é coisa, lembra? Bom, ela aconteceu com o senhor e depois só que eu vou saber naquim é de já faz algo. Eu sou uma pessoa que não vai me dar algo, não vai me dar de pássimo. Pétal, portanto, naquim é de já faz algo. Portanto, quem vem de Laos, esse vislumbre, e um vislumbre de que é que não vai me acontecer no futuro. Se você não vai fazer eles, você não vai acontecer. Não é necessário entender como, porque a pequena ministra, a gente vai perguntar lá, que em Bocônia, a diretora que está apreciada antes, a diretora está apreciada depois de data de eleição fixada, a lei eleitoral agora está estipulada, uma data, ou seja, uma data que está estipulada, que está falando como, 30 dias antes que a candidatura tem que submeter, 60 dias antes que a candidatura tem que submeter, assim que a lei eleitoral está funcionando. Ele entendeu como, depois de cancelar, ele está aqui, decreto de cancelar, entrou um leitão, como eu vou falar, é muito bem feito, porque o processo está com isso até que recentemente, nós vamos mostrar de um exemplo muito importante nessa pura. Por exemplo, em inglês, por exemplo, a gente falou Christmas time, em inglês é a pior do que o Naukunzena, nós estamos na Christmas time. Agora, ele fala antes de Christmas day, que ser o dia de Natal. Agora, o Naukunzena, 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 a partir do momento que o Naukunzena funciona puro na rua, é que é barrado, é na Europa. É barrado. O Naukunzena entra na época, então, é assim que a eleição da Kunz, o processo eleitoral, e mesmo que o Congresso e o Partido, o Congresso e o Partido da Kunz, a hora da Kunz, que conferências de base, ou aqui que conferência de base, o Naukunzena, o Naukunzena, o Naukunzena, o Naukunzena, muito bem. O Naukunzena, a União Europeia, é de kanaria. O Naukunzena, a União Europeia, o Naukunzena, está ali, o Naukunzena que o Naukunzena, o Naukunzena, o Naukunzena, vai ser um peraço e um palco em uma grande 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 grande, isso é WarthaboFim. porque na Constituição de República que está no salvaguardar e plasmado limpo bom, Gervásio, linha cortada o que é? não é? mas não vai ter uma cortada mas não, vamos lá mas não vamos lá não vamos lá não entrou na internet de Portugal já entrou em internet não vamos lá, não vai se estabilizar Não, eu não ouviu, eu não ouviu direito. Não, eu não ouviu direito. Não, eu não ouviu, mas eu não ouviu. Você não ouviu direito? É novinho, deixe seus ouvintes novinho. É novinho, é indicado como novinho. Não, por conta, não é novinho. É novinho. Muito bem. Então, o que é que eu explico? Se tem que ficar por aí para a eleição, se não nos chamar, próprio Marcos, se não, vejamos, Vladimir, não é uma Constituição. Tudo que é que a política tem que deixar parte. Militares que estão por aí, e a partidária, se tudo que está ativo na vida, tem que estar ativo com a proposta de política. E se você for embalou, sempre o que está maior que o mais é o militares. Se você for embalou, durante a vigência de esse mandato, como sendo civil, se não tem um alito civil, se você for embalou, se você for embalou, se você for embalou como general de exército, no exercício do mandato do presidente, se você for embalou. Se tem que se duvide, já diria tempo, ou seja, na vigência de esse mandato, no decorrer do seu mandato, e eu for embalou como sendo general, a vaga de violência de sujeito. Incompatível. Porque próprio artigo 605, a vaga de sujeito, o efeito, a função de sujeito, incompatível, com qualquer outra natureza, público e privada. Avocado policial, que é uma grande república, ele é direto, o efeito, como o general, dizer, se tem que se duvide, a eleição mais na Guiné-Bissau, o senhor Móssi se tem valor, o meu vai de ouvir, o meu anotava tudo isso com som, eu lembro que o artigo 63 que eu estou no público de Guiné, ele falou que tem que ser os filhos de pais de luz, eu lembro? Eu tenho que ser os filhos de paz, eu tenho que ser os filhos de paz, o tribancô, o tribancô, o que eu estou falando? O que eu estou falando? A República falou que tem que ser os filhos o pai de luz, porque alguém o padrador tem que ser os filhos ou o risco? Ele falou que tem que ser os tribancôs, tribancô é o que? Eu tenho que ir para provar eleição com o Dr. André, com o clube de aparelho, com o clube de aparelho, com o clube de威stão, mas ele falou que tem que ser os filhos de �뉴�아, e tem que se pensar mal. E tem grupos e tem um grupo de próprios unidos que está comprometido com a queixa com a conta Lima André um olho aqui lá bom, dentro de um parágrafo simbólico não cuidaram está no crime forte está no crime de surpresa de competência está no crime de privatização está lá, manda os outros crimes que Lima André tenta fazer que seja o abuso e tenta fazer durante a indigência que se manda Gervato e tem um grupo que se vê com a eles eram calabouças certo, Lima André Zé Carlos a gente tem um parágrafo uma se tocou embalo é quatro ela vai calabouça agora tem como primeiro porque Lima André saia na idade de júbila então ele ainda vai pagar júbila é danos para a vacina e júbila primeiro eu não tenho conta Lima antes de cruzar antes de calabouça eles têm um parágrafo de revencimento eles têm um parágrafo de revencimento para haver danos que a vacina de emissão é só uma pessoa e tem que perder vencimento esse primeiro que a gente tem que apontar depois se fosse para estrangeiro ainda vai pagar esse custo porque e cada tem vencimento para sustentar Lima tem que se desce então já não é promovido é baseado para Lima porque essa perda de vencimento tem que ter vencimento se for uma maneira que tu e outros vencimentos ora já sai eu não fiz vencimento e depois eu tenho que entender a partir do momento que tu e outros ninguém mais roubou o poder na Guiné que puder na passage torna a mão de povo para aquela hora não põe o povo na rua e na estação na Senegal e na toda parte do mundo poder na Guiné que pertence militares que pertence ninguém e pertence ao povo que é o cartão de hoje constitucional da Guiné que eu falo a soberania popular residir na Boi residir na Pátia de Lima e residir na China de Inês povo de Inês de São que é o 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 que é que é o Pátio de Lima um exemplo constante nomes irmão não falou de uma é o que é nosso soberano secretário domingos de cacias e cacia de grande whatever sério doutor endrê né má cèrio tão dentre é só um pouco força bom, está na hora de ter reclamação ali na sonda de Gervásio você viu como a Inglaterra apesar de ser um país extremamente desenvolvido mas tem um problema com a internet internet de Inglaterra nem que melhores fibras que você está falando o que você está considerando? melhor que vale você está pagando lucro você tem dinheiro você tem borraça de internet suposto também mas que vale isso portanto eu não vou usar comer pindra na coisa às vezes eu tenho que comer pindra e próprio porque dentro de casa também está muito frio gente está ligado e o seu aquecedor porta está fechado logo no final está espalhando direito dentro de casa eu estava lá para ficar limitado como é que você está falando em Portugal como é que você está falando em Portugal? como é que você está falando em Portugal? como é? para fazer um contrato porque Inglaterra está dividido zona a zona com suante network provider diferente sabe? e toque toque está tendo um área que está dominando agora como é que zona? tem que apuntar para que o melhor provider que mais está naquele lado que domina aquele lado o que tem de pôr o que vai apoi varia naquele zona e contra todo todo que mais tem a força lá e tem que ir assombrando e que é lá que está a gente a gente a gente está tendo culpa o que é sujo inglês que tem aqui problema eles estão civis que domina uma zona muito bem é que pelo menos não se vai me comparar uma área eu penso esse negócio não vem direito não volta para Portugal Portugal tem que deixar tudo que eu gostaria mas eu gostaria de coisa chique além da renda então não se vai me comparar mas eu não explico não se vai me entender que apanhar vai raciocínio não pateu pelo menos na coisa de de Lima André que eles têm que cortar seu salário muito bem que aqui não é falado se não vai só aqui pensar como a gente vai para a prisão para a gente vai trabalhar coitado e tem diabetes primeiro vencimento que tem que cortar meu amigo execução não existe para nada a gente tem multa aqui o dinheiro ou o dinheiro ou o dinheiro ou qualquer coisa é mandou que o dinheiro paga o dinheiro que vem pagar até isso o que é que a gente vai para fazer a gente para caro paga e tira tudo caro o pecador tem que pagar nunca aproveita pensar como alguém causa danos se uma se sobrou atalante causa danos para a gente e cumprir o correio e cumprir a casa na alta bandida tem milhares e coisa e fazer para acabar a hora que sai amanhã para falar não deixar e a nossa mamãe a nossa nunca na guineca acabar a história criminoso está criminoso para acabar com crime crime organizado tem que tocar na parte econômica a mim conta a gente como guineve só tem estrutura para roubar para falar assim como roubar a casa de Belmiro transformada em um orfanato amanhã se Belmiro vem volta e tem poderio econômico e ajuda a apoiar um golpe e não recupera a casa o que tem que fazer que modelo é como dumbia metir trator retroescavador oriental tudo base treino na leilão eu compro um orfanato ele está na casa de acordo ele não gosta ele não gosta para que ele ele muda casa de sangue tem que tomar ele é esperto porque que casa de sangue não faz ele é infraestrutura se eu me bater ele é bom graça ele é mas eu não 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 portugal tem brasil tem outros países tem bem se amanhã bandidosco tem e muda que regime que regime não é ele não é verdade não é não vai ter estrutura não é o livro e não vai fazer agora porque eu não consigo naquilo a voz na toma de treino na toma casa de gosto de sangue e imilitar e na Curyve e se dá na porto aço de chaleca e ela fica lá é batalha durante o dia e a mim conta a gente que é que ele torna mais frágil na dineria que se eu gostar para ver alguma arma nas falhas mas que ele torna mais frázio porque o regime só foi bandidos o que era bandido, era para tentar regrupar se era para regrupar o único que era na terra, sou que usa cautela e contra-golpe não gastou na presença e ainda bem se se jogou capilina não conta ainda como se se jogou capilina, tem esse terrorismo na Guiné não conta ainda, não fala que a gente está falando ou está falando para matá-lo não fala para matá-lo não se me saiba, porque não é direito, quer que não assinaram quer que manda prisão preventiva existe, Belmiro e a hora que falou de Kuma existe indício de Kuma, se ele deixa Belmiro está na rua, se está por uma prisão preventiva ainda obstrui investigação ou ainda tendo a capacidade de continuar uma continuidade na vida de comitê de crime então, para poder evitar aquela que a gente faz, para todo o contato com gente a boa sociedade, está por uma prisão preventiva enquanto investigação na Cura agora, agora se eu conheço se eu vou largar, se eu vou e se eu vou atribuir, se eu sou tiviz o contato com eles e gente já está na treinamento é uma grande grupa facilmente se isso foi fácilmente, se eu sou coviduzeja, eles armas e a destinada a estabilizar aquele regime Portanto, é que manda Se socorro é fora de questão É que manda na todos os reuniões que passaram na Jufa Irem se socorro é fora de questão Se socorro, na panhada Ele tem que permanecer na Guiné-Bissau Se ele põe assim no diabete Não dá a lela Na Guiné, ele tem que permanecer Ele é um certo Ele é que contando sem nacionalidade Então, portanto, esse é sério A gente tem que levar tudo a sério Tudo a lima, André Enquanto a gente, a Rafa Lima Lima, eles que estão cansados de neve Só que a Rafa, que Lima Mas em que se batem Lima, André, que se inscreve Lima, André, que é muito com esse direito Lima, André, que a gente está fazendo tudo E a Rafa Não quer dizer, se eu não estou na queixa Acabar metido E a Rafa, Lássana Lássana que chefe desse gabinete Que Lássana, Câmara Que ele é um dos juízes Um dos mais perigosos Que ele é tudo e dito Se não atirado na justiça Ele vai sentar na casa sem vencimento Sabe se é bem em Portugal É bem trabalhar E que é o segredo E que é o segredo Que elas deixaram claro Que elas saíram de justiça De Guilherme e Estão Estão lançando de Amadou Que elas turnam Vai para a sinta na casa Que que a gente Me esteja papiado Para não fazer Refundação de justiça Na Guilherme e Estão Vai fazer um concurso público De que Portugal Não vai pedir De gente De seja Entende? Não vai pedir De gente De coisa De 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 Portugal Para tentar ajudar Para não ter Como é que eu posso explicar Um tipo de Para não ter Para não ter Línea O segundo Tomás Que diz De uma vez Se obede Relativamente A marcha Na boa opinião A mim acha Que o dia ideal Para marcha Era dia 24 De 17 17 Amanhã Pensa Como é Tenta Ponder Aqui Dia 17 24 E Ele Falou A partir Do dia 17 Não Não Sei Até Muito Depois Não Tão Pusa Que Não Falou Belmiro Não Tão Pusa Eu Não Não Tomei Atenção Não Lembra De A Para Tomei É Isso É É Atenção Belmiro Não Estratégia De Se Socorro Embalo Lembra Que dia Que Domingos Se Tire Uma Conferência Nessa Casa Sim Lembra De Se Socorro Para Todos Domingos Da os líderes na palácio, mas cá contê-los que é assunto. Domingos, trabalha. Domingos, futebol, faz conferência na imprensa. Sissoká embalou, para por isso de marcha, de dia 24, e convocar partidos com uma próxima semana, tchau meles, precisamente em que dias que irem para a marcha. Para falar com uma marcha, para cá partidos, por isso, para cá cair na cantiga de Sissokó. Nenhum momento, revolução que tem que continuar, para cá ninguém, por isso, é o plano de Sissoká de convocar para marcar outra eleição e para bagosa de ser vida, para poder adiar o problema. Sissoká não vai acudir, dá-te aqui na Fitsil, Guiné-Bissau que tem dinheiro, não é momento, é que tem nada. Droga que o Sissoká afiança nela já está na Bindi. Portanto, não toma líderes de atenção. Uma é partidos que se torna muito frágil, até também que que coisa de doutrina nunca se brinde, que sai nela. Então, olha, poder, Deus escutará-lhe, presidente, se chamou o caputabaco dílhe, porque Deus escuta por ele. Mentira! Que teoria que tinha de existir? Sissoká em valor, tem que fazer uma marcha com seriedade, para eleição marcar com seriedade para a comunidade internacional, porque Sissoká tem uma cimeira, cede, eu naquilha, e me senti com eles para cumprir tudo, para aquilo que foi o Supremo Tribunal, Rúne-Bá. Na casa, se cumprir peixe, comprar saninho na cova. Sissoká tem uma cimeira, cede, eu não vai para organizar. Tudo é a entidade internacional, a comunidade internacional, isola a Sissoká. Então, Sissoká quer que me esteja, e para fingir que a gente se comar, não propõe a vossa data de eleição. Sissoká não tem nenhum data, porque está tendo dinheiro, está tendo financiamento, o comunidade internacional, não tem nenhuma eleição legislativa, e tem que ser eleição gerada. Então, tudo é a gente receber. Você vai por isso, Sissoká, isso é a responsabilidade, para continuar com a marcha, para a comunidade internacional, antes de cimeira, para mandar carta para cimeira, para sofrer pressão, para acabar a ouvir o Sissoká, que convocatório. Assim, para não numar o coração, e ele diz, a palavra, não, presidente, não fala com a nona, não vai para a ouvir, não fala de algo, não fala, não. Sissoká, paisola, se vai pedir, não tem um game, se vai pegar, é outro dos, outra forma, para deixar Sissoká. Mas ele é que ele não é recém, Gervásio. É de vez, diz na que a pi, reuniu com o pai, ter a ranga. Quer dizer, cada quinto que entra só, você vai, se só ouve, já vai, quando ele chega, todo que ele entra só, na presidência, na palácio, não fala assim, se só ouve, não se eu, vamos ir com isso de Brahma. Hein? Vamos ir com isso de Brahma. Ele tá fazendo a Brahma, 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 ele tá fazendo a Brahma. Brahma pensa como, amortiu, isso é levar a Sissoká na Europa, e mandar gente tudo, pra vingerte contra ele. Como é que é possível? Domingos? Sissoká com o Bruno, Sissoká com o Brahma, Sissoká com o Bruno, gente, com o D, D a tudo. o que é que a gente tem que estar na vissão está de acordo perfeitamente você vai que a manhã não falou você que a manhã não falou própria para especulação que eu sei porque era só um exemplo o que é que é que é que é que está na visão e fala assim uma vou lembrar o que está de costas voltadas que não decidiu tomar, não quer dizer isso. Fala assim e falamos não quer. Naquela altura marcianos que vão barbeiros com uma sogra de Istambul conseguem ganhar uma volta não torna-lhe reconciliar com isso. O que vocês pegam, esse problema é vivo na primeira escola. O que vocês pegam, ele é uma paris de macrô. Não vai estar lá, não sei lá, não vai em Marrocos, não sei lá. Não vai até assim, é para isso tudo. O que a gente chega, não chega Senegal, mas que vai financiar uma dema na um milhão de dólares. Ou seja, que não forma de bloquear o Brahma para mostrar-lhe como é fazer paz e apoia a dema na eleição legislativa e tudo assim tudo. Bom, o Brahma vai poder botar. Se camaradas, entrascas, ele sofre na vista da guerra contra os que tocou, e se atorna-lhe ainda mais que os que tocou naquela altura, a que não comete maior erro, a que não era o próprio tiro no pé. Por que? Porque naquela altura, Gervásio, não pensa, madame G15, em termos de popularidade, não sabe nada. a partir do momento que não vai juntar novamente o Sissopo, não vai tomar cartazes de Sissopo, não juntar na legislativa, que lá que foi, não, não perde a eleição. Bom, essa vai fazer o quê? Brahma, no momento, decide perfeitamente com essa ação, com esse nome de Congo, e outro bandido... 10 milhões, 10 milhões! Exatamente! E outro bandido que o Sissopo se tocou. Se tocou, nem momento, há já largos meses, e que tem qualquer tipo de acesso a Brahma Camara. Brahma Camara, no último dia que o Sissopo se tocou, esteve com Brahma Camara, e foi ao Tchê Bais de casa, para falar a bandanha de Tchú, para pedir dinheiro de Brahma, e que ela só se encarga sem vergonha, e vai falar a bandanha de Tchú. E foi lá que eu já... Brahma. E quando eu me lembro que eu tenho a ser a ser a ser a Brahma. Bom, esta desesperada, e meio que mandei tudo o rio desse par dryingbergue para o Brahma Camara. Bom, dia 16 de novembro, quando ele se levou na comunidade, ele se levou para buscar um grande problema. Quando ele se levou a fazer a ser 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 oi só que é uma brema camarada e me sei olhar, brema cá não vai nem a coda. Mas se me cuma, hora que vai curir aqui lá, esse estômago que está por trás, esse estômago não está presente, porque me sei papai com brema. Para oferecer brema 10 milhões de dólares, para oferecer brema em casa pequena, por não perceber. Bom, nesse sentido brema camarada, para que a minha está na falta de sanção com o seu respeito, para acabar com a covid. E preferir pegar-se a cabeça e falar como é que tem assuntos pessoais para tratar e ausentar de país. Esse que foi brema ausentar de país. Brema cá estava na espera própria com uma écula de marcha e vim preparar bem na gânima que procurou. Ele quer que afastar e para cá matem celebrações de 16 de novembro no país. Para que é dessas? Porque com os títulos, os esquemas, os estratégias. Portanto, essa que me punta a brema, a falar de má, vá, nem a nós, os apoiantes, não gana bem a internet de justificação, para bem bater a justificar boa ausência na minha emissão. E revida, explica-me isso. Não pensa como é que tem nenhum tipo de mal, um partilhado, que a gente te explica. Porque o Guindes, o fato... Não, não, Guindes, porque a opinião pública própria precisaria de esclarecimento. Guindes me sentindo, porque era que me estava falando, Guindes, que a gente está cansando, que a gente está cansando, muitas das vezes, está cansando o Guindes, porque a voz Guindes pega-se, não é esperto, a voz muito forte. A voz toda a informação, bota para ser questão de desprendido. A nós é, quando no lado, não está desvalorizado. Não é esquecibilha. Eles já pensam, o que é místico. Mas a místico é que ele não faz. Mas não, não está dizendo, não é. O que é que eles falarem esquecibilha? O que é que eles dizem que ela tem apoio ao e a opinião neguíntico, a opinião neguíntica. E quem tem que falar, voto pertenci à população. A população tem que esclarecer. o que dá e a minha família é uma justificação muito plausível de fato por um cusa e outro chefe de estado do outro país que o país e manda e que a gente manda o segundo e o mesa e portanto é muito bem concluir a coisa que eu não falava só lembra ainda a prova que eu não vou falar na exatamente quer dizer que a grande papel e as questões de ausência mas vamos explicar já praticamente não pensa como é uma explanação injustificável para que a grande papel empapia porque em bocado gente se uma brema e um dos por exemplo na piba e um dos maiores impulsionadores de repente torna ausente no momento de tomar decisão importante e da sua cita um bocadinho ou manga de dúvida que é porque até que ele pode usar e depois para revelar uma outra coisa agora se me provoca uma é no líder para quem se dê e faça uma declaração hoje me se faça uma coisa é da saída é da viagem hora de entrada para mim para mim só só para a navenida de ter viagem é é a hora que me faz declaração a música talvez tenha venido é mas até porque é por aqui me diga é é o quarto é que também tem portugal e rica brindas e agora que ela rica mais uma lista várias vezes para fazer lá agora que tá lá então um declaração bom por valor tomar chegar ao programa camarão por mas é carros tu por caceta, aquilo a mano, é carros por caceta? não, mas eu só vou contando com o Ciboma, 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 com o Ciboma. eu só vou compilar o Ciboma, com o Ciboma. e como está na constituição 500 metros e meio quilômetro e meio quilômetro que toma como a gente tem que ficar meio quilômetro de palácio se só tem um golpe que tem mandato que vai bater entrumpido e que não aceita aquela nunca mas eu acho que se a gente não manda para que é uma opinião para fazer tudo que aqui aqui é tipo a eleição que tem e falando agora o presidente está fora entretanto ele me sentou para reclamar o baixo ele só que aqui me sinto para cá eleição tem ele sempre se só vai gostar de eleição se só vai parar eleição ele é presidente da república não pode ficar até 2050 eleição que a gente tem porque ele que o comandante é chefe ele que tudo eleição que a portada antes de ele sair o mestre só falou não agradeceu não agradeceu no trabalho ou seja, não está de parabéns não pede vai com a população população ouvi é que participa na tomada de posse é como é chamado é festejo e que o que o Bacirio ia falar e que é como a nossa contra a única contra militares a gente está misturando confundindo o que é a nossa contra a elite que o mestre dura para protegir se socorrer o poder fora do que forças armadas dado dentro do seu regimento dentro do que construção de república salvaguarda-se a existência que foi nada como é para proteger a integridade territorial avogar por proteger a prontidão combativa na última fase contra o próprio povo como se fosse que o IEI partiu invasão do Estado Terceiro se tem invasão do Estado Terceiro que era que se assombeço que era que o Mãe faz aquilo aqui estrangeiro como é que não vai para usar a prontidão militar contra a própria população acabou mesmo tem por isso que fundire eles para participar na que festa então se vai para uma pedra que o Fertado não fuga eles porque você a prontidão estão aqui falando e estão na coisa combativa então portanto o povo responde pensa que mas se não trabalhar na rede social é marcha na firma direito se não trabalhar na rede social é não voltar a pedir mais sombias para deixar a diferença de lado a nossa diferença em coisas mínimas salvaguarda-se são mais importantes o que é que Brahma faça na passado o que é que o Domingo faça na passado o que é que Vicente Fernando faça na passado o que é que o Domingo faça na passado o que é importante no momento não deixa aquilo não concentrar no futuro como não pode na presente não pensa no futuro como não pode salvar de neve e sal não deixa aqui diferença não continua a falar a gente sempre não concentra na salvar de neve e sal aquilo é que é a coisa mais importante esse é o último apelo muito obrigado mais uma vez muito obrigado muito obrigado quer dizer quer dizer quer dizer quer dizer quer dizer que é o direito hoje não está perante um evento muito importante você só vai eu comer que é que nós está com isso que é o direito eu vou arrancar na papia ou seja com 1.200 na linha que é que foi ter tomado esse evento e que ela está mostrando que o mar sim eu não falava assim sério papia eu falei sério mas que ela foi ainda só na primeira unção que é que na voz do povo que outro baralho tem 300 200 ninguém está interessado ninguém está interessado no evento se socorro como é que possível num evento num evento oficial vai pegar uma só bota dito essa é mentira exatamente essa é mentira eu vi frustração de gente hoje a dia é fazer uma publicação essa página oficial de se socorro atenção essa página oficial de se socorro comemoração do dia 16 de novembro e centenário da amiga cabral em missão mas como acaba uma publicação de um evento que está na conta de uma fotografia de ano passado de presidente de marcelo de bello de sosa com António Costa ex-primeiro ministro de portugal o ministro de defesa da ame de portugal mas ex-publica claramente e frustração esses oiê em Namcumá sem o evento e foi um fracasso portanto essa publicação cabelo já se fascina essa página a hóspede e aí a minha mãe disse mentira logo quilô hora ainda coisa na bicorre coisa na bicorre ainda e pui baixa quilô hora para falar gente como assim que em frente está é mentira é mentira muito obrigado muito obrigado e não continua não continua muito obrigado muito obrigado pelos tratadores lá não está junto contração de um bom filho de semana estamos juntos obrigado ok um abraço com licença obrigado caro e aí pois em amor não fica palê muito obrigado a vossa acompanha gerbase conté alguma a vossa 2200 dias que na juvinho a michela hósley é mais que o do que vai assistir que essa de socorro que fazer para militares para tentar cumprir consciência de militares para falar com militares Mas, o que há sorte feito? O povo da cartão-mormedio. Presidentes de Sereau, Cplp, da Cisarro, cartão-mormedio. Me falamos com 22 convidados, 22 chefes de Estado que só vou convidar. Só três que vai. Nenhum sou macho. Três chefes de Estado que marcam a sua presença. Essa foi uma grande humilhação para a Cisarro. E tenta mostrar pessoas que têm força, que têm poder. E tenta humilhar o povo de Guilherme e tomar uma pateta de que alguém não está. Que alguém não está em negócio. Eu estou com uma mulher amada de costura. A minha família é uma pateta qualquer. Portanto, infelizmente, Deus tem pessoas que estão querendo a Deus. A minha família levou a primeira vitória para o nosso lado. Porque o evento de Sistarro foi um autêntico fiasco. Um falhar. Um falhar total. Portanto, meus irmãos, não me mantem firme. Você não está enriada. Eu não entrei na fase final. Não está enriada. Se você não está enriada, se você não está enriada, se você não está enriada, que tudo que você não está contando. Dicuma, um dia não chega. E não é como só é essa. É reação de popular. E esse caminho. E até mais outro. A nós não precisa de ter dinheiro. Não precisa. Esse é um exemplo. Vamos sair de Dicuma. A nós não vai precisar de ter aviões com carros, com motas, com camisonas, com chapéus. Não. Gentes tem que sair, porque simplesmente é ter fome na Guiné-Bissau. Dificuldade tem no país. E com camisola, e com chapéu, e com 2.500 francos, não vamos aqui em situação. Portanto, Gentes, se alguém paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. Mas, no dia de março, não tem que continuar dizendo que Gentes passei na março. E a nós, de diáspora, nós temos um papel muito importante. Um propósito valido. Pronto. Para nós ajudar, financiar, para a março firma. Agora, tem gente que não organiza. Gente que está na organização de março. E bom, para poder contar a nós, de diáspora, como é que nós realmente, gigantescos, nós júrias. Porque tem mangas de Gentes, o que é um papel de arte, como fala, quem que pula de 2 euros, quem que pula de 3 euros, e tem Gentes que manda mensagem, falando que a gente pula de 10, 20 euros. Que é o problema. Mas, em março, tem que firma. Portanto, como fala, 2.000 Gentes na juventude. Então, se alguém, se cada quien dá 1 euro, e quando, e quando, quando não tem 2.000 euros? Agora, eu digo, e tu, e te ajude a já, para ir para o embraiago, para ir para ajudar, para ter esse Gentes, e isso é suficiente. Porque em armazes tem que ser o março grande, não vou poder falar só Gentes de divisão, não. O interior está na pasta dificuldade, Gentes interior, mas está na pasta dificuldade, próprio de quem é Gentes de divisão. Portanto, eles têm as próprias razões para sair, para participar na marcha, da tenda que tem, mas pensa com a minha sugestão, dia 24 e perfeito, para fazer mais. Bom, não é, fica para ler. Muito obrigado. Nós estamos juntos, com a tenção de um bom fim de semana. Hoje, não pensa, não dorme suave, não dorme tranquilo, se só com hoje. Não sei o que é, tipo, o exercício calmante, que assim, primeira dama na dada hoje. Porque hoje, não pensa, nem tem que ser prostitutas, que não podem lidar. Porque hoje, um pouquinho de queda de wits. Muito obrigado. Nós estamos juntos, também estamos contentes, com o desgraça, preciso com Deus por lá.